É sério que você tá gravando? Pode parar com isso aí, cara. Iniciou a gravação. Acabei de ver. Eu tenho que começar a gravar na aula, porque a aula fica disponível. Professor, manda no grupo depois essa aula. Não, fica no canal da escola. Ixi, Maria. Relaxa. Eita. Eita. Eita, meu Deus. Estou muito lascado. E aí, Arthur. Postiu. Sarah Nolan at Prescott School teacher and her não sei que nome estranho. T-T-T-T-T-Arch Presently Divorced. Não, não. Is Agora, essa palavra aqui complicou. Presently. Presently. versus her family's new pet project is to find her boyfriend after a series of como é que diz? É off mesmo? É. Of disasters. Of disasters. But 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 is right. Hilarious. That she is brisada no rio não, hein? She como é que fala she? She mesmo? De ela? É. She she decides 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 to of the thing for good. Para de rei, Luca. Tô vendo esse rei aí. Nossa, o que que tá acontecendo? Tem rei de novo, né? Family and friends are not não sei como é que fala de jeito nenhum. To let her get up it's so Elenna so 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 como é que fala isso, professor? Onde que ele tá? Eu não tô entendendo muita coisa. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Quem tá entendendo nada, nem eu. E pra fora? É muito é muito difícil, não posso ler. Vai. Tu que é boa a inglês não pode, imagina eu. O professor já deu até o ponto, tá bom, não? Tá bom, vai. Não, é mais. Lê o resto. Você quer ver o pai da vergonha, né, Terná? É, claro. Tá passando vergonha, não. Eu não. Não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai. Bora, Arthur. Mas achei que outra pessoa já lê, cara. Que história desastrosa. Nenhum dos dois tem quatro filmes. Aí, Ana, minha atriz já leu. É, eu já li, faz tempo. Pois é. Aí pra frente. Quê? Pois continua, Ana. Ué. Eu não sei lá em inglês, não. Vai, o Arthur também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a minha pronúncia boa aí? Tá aqui, ó. Tomar a carta de azul. Onde parou. Isso, exatamente. Eu tenho que... Nossa, não. Por que eu? Ó, baguinar. Ah, menino lindo. Oh, meu Deus. Ó, Gabriel. Vai aí, Arthur. Ô, pessoal. Vocês demoram, hein? Ai, deixa eu ler. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Ai, deixa eu ler. mas poderia o verdadeiro amor de um homem ser um conto para esses dois? então, o que acontece no filme? bom, calma, a família dela estava procurando um namorado para ela só que ele tinha que gostar de cachorro só que ela não tinha um cachorro e ela marcou um encontro com um cara que também não tinha um cachorro então ela pegou um cachorro emprestado do irmão dela e o cara também pegou um cachorro emprestado ah, eu já assisti sim exatamente eu nunca assisti não nossa, mas bem ruim esse é o lance que ele fala sobre falar a verdade na internet, né? é complicado então, nós temos esse quadro aqui, certo? how to be safe online tips to ensure online safety aí, ó, as dicas para garantir segurança online as coisas que a gente tem aqui são as seguintes if you wouldn't do it face to face, don't do it online o que é que significa? essa primeira aqui nunca nos traça a frente calma, se você não vai fazer isso cara a cara não faça isso online exato por exemplo coisas que você não falaria para as pessoas cara a cara não é recomendado você fazer isso online só porque você se sente protegido como se ninguém fosse atingir ou você não fosse atingir ninguém então não faça coisas que você não faria pessoalmente online interessante para a sua segurança once you write something you can't delete it depois de escrever algo que você não pode escrever você não pode apagar o que está na internet fica na internet vocês já viram esse ditado? já então vocês tem que tomar cuidado com o que vocês falam até na aula aqui porque a aula aqui está gravada e ela vai para o canal da escola para depois vocês poderem consultar a aula novamente interessante né? só que a aula fica disponível as pessoas podem copiar podem fazer o que quiser então a gente tem que tomar cuidado com o que faz porque as coisas não são apagadas né? aqui eles falam em site vou postar essa aula eu acho tem duas horas que ele vai postar e a Juliana está morgando aí não, pera vamos postar mesmo de verdade eu não sei se ela vai ficar eu não sei se ela vai ficar aberta para todo mundo assistir eu não sei como é que vai funcionar isso direitinho mas a aula é gravada gente, eu quero dar socorro não acho mais nada adeus desde que o coronavírus começou eu estou com umas sei lá quase 100 horas de aula gravada já eu já estou já estou calejado ai meninão no começo eu também fiquei com medo mas já está de boa já estou acostumando próximo educate early and often educação cedo e frequentemente e com frequência isso educação cedo e com frequência ou seja eu já estou educando vocês cedo e vocês têm que ser educados com frequência a respeito de não fazer besteira na internet né então é aquela história não aceite o convite de gente estranha não converse com gente estranha se vocês se alguém conversar alguma coisa estranha com vocês falem com os pais de vocês com os responsáveis aquela história não converse comigo você é estranho está especificando não vou conversar com você mete porrada ninguém vai falar pode meter porrada olha essa daqui essa daqui é importante just apply standards you adopt offline to the online world e aí o que é que significa essa adote os padrões que você costuma usar offline no mundo online para de usar o translate o Lucas não é bom inglês se você é Beatriz ou M que estivesse falando eu não falava nada mas o Lucas ao pé da letra ao pé da letra é apenas adote os padrões offline para online ou seja do jeito que você se comporta offline você tem que se comportar online também para não ficar para você não correr o risco de acabar agindo de forma estranha online e alguém te entender mal beleza então é uma série de dicasinhas nós temos mais duas aqui a few simple steps will help keep data secure o que é que significa esse aqui bora pessoal vocês estão no computador e com o celular dessa vez vocês não podem demorar a fazer não mas nós temos que saber saber esse data significa o que? então porque o início é alguns steps simples que vão ajudar a manter a data segura não faz sentido eu acho já estamos queimados mesmo amando estou lendo agora o chat de vocês aqui vai ficar professor na coisa que o povo vê o chat ou não? eu não sei eu acho que só fica essa tela aqui minha está vendo? é então eu esqueci de falar só que se ele entrar no chat daí vai ver entendeu igual ele entrou agora não entra fica só aqui no pessoas e fica dando a aula aí que inferno eu odeio isso bom continuando e aí pessoal a few simple steps will help keep data secure o que significa o que significa data? a few simple steps significa informação isso alguns passos simples que vão manter as suas informações seguras exato isso que eu ia falar porque a Beatriz me interrompeu não fala as informações vocês não podem dizer o endereço de vocês o nome de vocês o CPF de vocês o RG de vocês para qualquer um e também vocês não podem entrar com esses dados em qualquer site pelo amor de Deus eles só tem a sua localização eles só tem a sua localização não podem fazer nada né a localização é o pior que tem né porque você está entregando o Lucas hoje em dia com o celular é pior ainda porque vocês podem enviar a localização e a pessoa te rastreia em tempo real onde você está isso aí é complicado tem que tomar cuidado que da hora Fernando o Fernando está aí? all of the same rules all in the real world esse aqui significa o que? seguir as mesmas regras que você seguiria no mundo real exato ou seja se você não pode ofender alguém no mundo real você também não vai ofender alguém online certo? porque essa pessoa estando ofendida ela pode ela pode te denunciar e ter problemas para você ou a pessoa irritada pode ir atrás de você né então haja um bonzinhos certo? bom vamos lá nós temos aqui um reading certo? eu não vou passar o reading para agora o reading eu acho que fica muito pesado a gente fazer aqui em sala em sala online então vocês vão fazer esse reading para casa já estou passando uma atividade para casa para vocês logo de frente para vocês já estão em casa vai passar que te venha ah velho que bagunha que ó página 13 do texto até a página 15 vocês vão responder tudo beleza? eita mamãezinha do céu opa sordão desconda aí primeira aula é a primeira aula sério é que par né vou marcar a 15 a 15 a 15 é vai machucar acho que vocês tem que responder essas daqui ah não cara você me quebra mas fala que você me quebra em inglês pega o cola da Beatriz you break me you break you break me you break me yeah então language input essa aqui é a parte nossa de gramática certo? é a parte que eu gosto é language input a gente tem o wish o que é que é o wish? o site não vale aquele site de compra e venda é tipo desejar desejar ah é sabendo que não a gente tem alguns vocês nunca sejam o a gente tem alguns usos para wish em inglês certo? take a look at some of the uses of wish he wishes she would give him her phone number ele o que? ele deseja que ela dê o seu número de telefone exato ela mentiu dizendo que tem namorado essa daí seria a dação ao pé da letra certo? o wish aqui nesse caso ele tá ele tá significando querer certo? uma vontade dele então a gente pode usar o wish que é desejo no sentido de vontade né? é tipo ele ele queria ele quer né? que ela dê o número de telefone dela pra ele certo? não precisa se traduzir ao pé da letra como desejo certo? o próximo a gente tem I wish I hadn't argued with my best friend o que significa? oi? eu mexei não oi? oi? achei eu vou prender minha avó pra fora de casa eu quero um melhor amigo pra que ele sabrá oi? perguntei assim é tipo ah não nada não eu eu gostaria de não ter brigado com a mas o que que você reviu aquela palavra com a qual? essa daqui? argued ela vem de argue sem o ed assim o que significa? como pronuncia a profe? significa brigar discutir de boca verbalmente como pronuncia ela? argued 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 eu tô aprendendo inglês só no fortnite então as duas as duas discutiram certo? foi uma discussão e ela gostaria de não ter discutido com a melhor amiga dela top we use wish to express that we would like something to be different in the present or in the future and to express that we would like something in the past to have been different wish is used for things that are impossible or unlikely certo? então a gente usa o wish certo? pra dizer situações que a gente gostaria de ter no presente ou aliás no passado é no presente ou no futuro e a gente também usa pra expressar alguma coisa no passado que a gente queria que fosse diferente certo? também podemos usar o wish para coisas que são impossíveis ou incomuns, né? que a gente gostaria de ter certo? então tem gente entrando agora quem é algum drogado é o Felipe 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 algum drogado é o Felipe é o Felipe até o kelão normal ainda tá falando gente são 20 pessoas na sala né? 21 tem 15 vamos ver as fases que a gente vai ter He wishes he lived in Paris. Ele gostaria de morar em Paris. De ter morado em Paris, né? Aconteceu no passado já, ele não morou em Paris. Ou seja, o que é que a gente deduz disso? He wishes he lived in Paris. Ele gostaria de ter morado em Paris. Isso significa que ele não morou em Paris, certo? I wish I had more money to travel. Eu gostaria de ter mais dinheiro, de ter tido mais dinheiro para viajar. Ou seja, ele não teve muito dinheiro para viajar. Já era. She wishes she were younger. Ela gostaria de ser, né? De ter sido mais jovem. Mas não era. Certo? Então, we use wish plus simple past to express wishes that are contrary to present facts. Certo? Então, a gente usa o wish como passado simples para dizer coisas que não são o que estão acontecendo no presente. Certo? Bom. I wish I were tall. Eu gostaria de ser alto, mas não é. Tadinho. Ou seja, I'm not tall. Eu não sou alto. She wishes she lived in Paris. Ou seja, she doesn't live in Paris. Belezinha? Todo mundo entendeu isso? Sim. Tadinho, né? Where is used for all the subjects in the subjunctive mood? Certo? Prestem atenção no seguinte. Aqui está I were tall. Não está I was tall. Certo? Vejam só. Cadê a caneta? O certo não é? I was tall. Esse seria o certo, né? I was tall. Certo? Mas quando a gente está usando o wish, sempre a gente vai usar o were. Beleza? Isso é uma regrinha. Então, nesse caso aqui, sempre a gente usa o were. Mesmo sendo com I, com he, com she, com it. Beleza? Essa é a regrinha aqui. E a gente tem também o wish com o past perfect. Certo? Wish com o past perfect, a gente vai ter o seguinte. He wishes he had chosen a different job. I wish I had had. Ou had had aqui, é engraçado ele. I had had dinner at home last night. Certo? Então, we use wish plus past perfect to express regrets about events in the past. Certo? A gente usa o wish mais o past perfect para expressar arrependimentos de coisas que aconteceram no passado. Então, I wish I had done my homework. Eu gostaria de ter feito meu dever de casa. Eu deveria ter feito meu dever de casa. Porque eu quero ter dormido mais. Então, está arrependido, né? Porque não tirou nota. Na próxima, a gente tem o seguinte, ó. O exemplozinho. I wish I had done my homework last night. Eu gostaria de ter feito meu dever de casa na noite passada. Ou seja, não fez o dever de casa. Na outra, a gente tem, I wish I had traveled more in my youth. Eu gostaria de ter viajado mais na minha juventude. Não viajou muito, né? Não viajou suficiente. Bom. Mas tem também o wish with old. We use old after wish to express desire for change or improvement in the near future. It often indicates complaint, certo? Então, a gente usa o would depois do wish para expressar desejos, né? Por mudanças ou melhorias num futuro próximo, certo? Então, vamos lá. Na primeira, a gente tem. I wish my sister would call me more often. I really miss her. Eu gostaria que a minha irmã me ligasse com mais frequência. Eu sinto muita falta dela. E I wish you would cook dinner. You arrive at home earlier than I do. Eu gostaria que você fizesse o jantar, né? Porque você chega mais cedo do que eu. You can also use wish with a norm to offer good wishes. We wish you Merry Christmas. Nós desejamos a você um Feliz Natal. I wish you all the best in your new job. Eu desejo a você o melhor no seu novo emprego, certo? Aí temos algumas notinhas, né? When you offer good wishes using a verb, You must use hope and not wish. For example, I wish you the best of luck. Eu te desejo muita sorte. We hope you have the best of luck. Aí nesse caso, como a gente tá usando have, um verbo, A gente não usa wish, a gente usa hope, certo? I wish you a safe and present journey. Nós te desejamos uma jornada segura e agradável. I hope you have a safe and present journey. Beleza? Ok. Com isso, eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Isso é o seguinte. Write sentences using wish. Pay attention if the situations are in the present or in the past. Certo? Então, escreva sentenças usando wish e preste atenção se as sentenças estão no presente ou no passado. Como é que vai funcionar isso aqui? Isso vai funcionar da seguinte forma. A gente tem. It's very hot today. Tá muito quente hoje. I hate hot weather. Eu odeio climas quentes. Então, a expressão, ela tá no presente, certo? Se ela tá no presente, significa que foi alguma coisa que não aconteceu no passado e que agora no presente tá como tá, certo? E o que é que acontece? A pessoa, ela odeia climas quentes, certo? Queria que tivesse frio. Como é que vai ficar a frase, então? Vai ficar o seguinte. Ela vai ser I wish, um exemplo, né? I wish it was cold. Por exemplo. Eu gostaria que estivesse frio. Oh, I wish it was not hot. Beleza? Vocês estão vivos, pessoal? Me dêem sinal de vida. Sim! So good! Sim! Então, essa daqui é a letra A. Certo? Quero que vocês façam as outras. I'm a slap. A conversa. Eu falo que estou com muito sono, professor. I'm big slap. I'm very slap. I'm very slap. Resolvam as outras Para agora Eu vou estar morrendo Para resolver a questão 1 Eu vou dar 10 minutos para vocês Só? Só um pouco Até a G Você me quebra You me quebra You break me You break me Vou até escrever aqui para eu não esquecer You break me Teacher Teacher Pinguim Felipe Cadê você? É necessário É necessário reescrever a frase toda? Olha o tamanho da B Não, não precisa escrever a frase toda Vou fazer a B aqui com vocês Espera aí Isso A B diz o seguinte Bia lost her job Because she didn't know how to speak English Certo? A situação B é diferente da situação A A A Ela está no presente Certo? Então ela desejaria que fosse Que estivesse frio Que não estivesse quente Certo? Agora aqui a gente tem uma situação no passado Então ela vai Estar arrependida Se ela está arrependida Ela vai usar O Past O Past Perfect Certo? Então Como é que vai ficar? Deixa eu passar aqui para cá Para o quadrinho A gente vai ter o seguinte na B Na B a gente tem Bia É Wish She Had No O no com N, certo? Por quê? Porque esse no aqui vai estar no participio Particípio Certo? English No final Entenderam? Igual a gente tem nessa situação aqui da apostila Deixa eu passar para a apostila de novo Igual a gente tem nessa situação aqui É I wish I had traveled I wish I had done Certo? Então no caso dela aqui vai ser She She wished She had no English Por quê? Porque se ela soubesse inglês Ela não teria Perdido o emprego dela Então ela está arrependida Beleza? Tentem fazer a C Vão fazendo a C Que eu vou acompanhando com vocês Por que eu não consigo marcar? Não consigo riscar essa apostila Ah tá Ligado o marcador Façam a C Vamos marcar de vir aqui em casa Fazer um churrasco O Felipe Lenda é ótimo O Felipe Lenda é ótimo Olha Arthur Tá na gravação aí Pois é Pois é Pode entrar no bagulho velho Grisada Vamos marcar de vir aqui em casa Mentira eu não como casa É É Talvez vai dar certinho Olha o Felipe falou Bora sim Eu vou O Felipe Lenda é ótimo Não dá o nome do cara MC Landa do Oriente MC Landa do Oriente MC Landa do Oriente Como assim? E a letra C Vocês já resolveram? Poxa A letra C Professor Eu não tô conseguindo Responder Eu não sei Como fazer Assim O que for Eu também não Presta atenção Eu tô perdida Vamos lá Vocês tem que prestar atenção No sentido É um pouquinho Assim Não é muito difícil Ó Eu vivo na vida Certo? But I think It's too Active All the time All the time O que significa essa palavra? É uma palavra chave Pra você saber Certo Eu não tenho nem ideia Miserica Agora o pessoal Hã? A Emily sabe A Emily eu sei que ela sabe Eu não sei não Sabe sim Todo mundo sabe Ah, calma aí Calma aí Ei, prof Eu traduzi aqui no tradutor Ficou Moro em uma cidade grande Mas acho que é muito agitado O tempo todo Que feio, professor Tá vendo? Ela tá usando tradutor Essa pessoa Essa pessoa Ela tá dizendo Que gosta de morar Na cidade grande Ou que não gosta De morar na cidade grande? Que ela gosta Que ela não gosta Ela gosta? Porque ela não gosta Ela não gosta Por quê? Porque aqui tem But Certo? Ela mora em uma cidade grande Mas, ou seja Uma ideia contrária Então significa que ela não gosta Certo? E ela não gosta Porque é muito Agitada Certo? Então você pode fazer a frase De diversas formas diferentes Por exemplo Ela gostaria de morar Em uma cidade pequena Ou ela gostaria De morar Num lugar mais calmo Entendeu? E aí a regra De como se escreve isso Vai depender Do tempo verbal Que ela tá falando isso No caso aqui Ela tá no presente I leave Certo? No presente Nesse caso Quando é I leave No presente A gente vai colocar I wish E a frase no passado Entendeu? No passado simples Vocês entenderam? É só colocar o ed? É só colocar o ed No caso I wish I leave In a small city Por exemplo Entendeu? Então Ai I wish O que Profe? É livre In a small city Assim Ó Assim Ó Eu gostaria que eu deixasse. Então, o que acontece? Quando a frase está no presente, a gente vai escrever o wish com o verbo no simple past. Se a frase estiver no simple past, já, aí a gente vai escrever o wish com past perfect. Tranquilo? E é óbvio, né? Você tem que entender o contexto do que é que a pessoa gostaria de ter. Ele está dando aqui no exercício a situação que acontece com a pessoa ou que aconteceu com a pessoa, certo? E aí você vai escrever o que a pessoa gostaria dentro dessa situação. Por exemplo, na D, a gente tem o seguinte. I missed an important meeting because I was sick. Now I'm worried. Certo? Eu perdi uma importante reunião porque eu estava doente. Agora eu estou preocupado. Certo? Então, o que é que essa pessoa gostaria? I wish I wasn't sick. Só que, preste atenção, ele já perdeu a reunião. Está no passado, certo? Então, se está no passado simples, a gente tem que colocar no past perfect, que é o com o had. Então, do jeito que você escreveu aí, ficaria assim, ó. I wish I hadn't been sick. Entendeu? Você colocou assim. Você colocou I wish I wasn't sick. E outra coisa, não pode usar o was quando a gente usa o wish. Tem que usar o were, mesmo sendo para I. I weren't sick. Certo? Para she e he também. Mas, de todo jeito, a gente não vai usar o was porque aqui é uma questão de arrependimento dele, certo? Ele gostaria de não ter ficado doente, porque o ficar doente foi antes dele perder a reunião. Então, é past perfect, beleza? O past perfect é um passado antes do passado. Por isso que a gente tem que usar o past perfect quando estiver no passado. Que é o caso aqui, ó. I missed it. Já aconteceu. Já aconteceu. A próxima, como é que faz? Julie can't come to my birthday party. She's my best friend. Eu coloquei I wish you were here. No caso, eu tinha colocado o was, mas... Aqui é no presente, né? Ela não pode vir. I wish... Ah, tá, tá, tá. Como é que você colocou, Ana? Eu tinha colocado no passado. Não, mas aqui, ó. Nessa, Julie can't come to my birthday party. Ela não pode vir. Tá no presente. She is my best friend. Aí você colocou I wish... Você me falou assim que eu ouvi. I wish she were here. No caso, no passado. I wish... Aí tem que ser she, né? Porque é ela, Julie. She were... Tem que ser were, certo? Porque não usa was quando está usando a frase em wish. Were here. Sim, só que é no presente, né, então. Por isso que a gente está usando o passado simples. Então, tá certo? Tá certo. Ué. Só usa o... Oi. Professor, eu perdi a D. Eu só entendi só um pedaço dela. A D. Do qual? Então, a D... A D? Isso. Eu peguei só um pedaço dela. O senhor apagou. Tava assim. A gente colocou como? Cadê a D? I miss the important meaning. I wish... I hadn't... Hadn't... Been... Seek... Desse jeito. Mas, qualquer coisa, como a aula está sendo gravada, eu acho que isso vai ficar disponível para vocês depois, de alguma forma. E aí vocês podem conferir depois, beleza? Qual é a outra? A gente tem aqui... Mano, eu estou em aula, quando acabar eu te ligo, beleza? Essa aqui a gente colocou, I wish you were here. I didn't bring an umbrella, and now it's rainy cats and dogs. Essa é engraçada. Eu não trouxe um guarda-chuva e agora está chovendo gato e cachorro. Oh, céus. É uma expressão para dizer que está chovendo muito. Calma. Então, dá para colocar que ela gostaria de... Que, no caso eu, gostaria de ter trazido um guarda-chuva ou eu gostaria que não estivesse chovendo, certo? Exatamente. Só que, preste atenção, tem um detalhe aqui. Se eu gostaria de ter trazido um guarda-chuva, a gente vai ter que usar o... Pass Perfect, nesse caso. Deixa eu botar aqui minha canetinha. Nesse caso aqui, a gente vai ter que usar o Pass Perfect. Se eu for falar, eu gostaria de ter trazido um guarda-chuva, certo? Mas se eu for falar, eu gostaria que não estivesse chovendo aqui, né? Aí a gente tem que usar o Simple Pest. Vocês entenderam o porquê? Sim. Perfeito. Tem alguma coisa a ver com, tipo... Aqui já está no Simple Pest. E aqui está no Simple Present. Beleza? Então, você tem que tomar cuidado com a construção da frase. Bom, faltam cinco minutos para a aula acabar, pessoal. Eu vou... Eu acho que eu vou encerrar mais cedo um pouquinho. E a gente continua esse exercício na próxima aula, certo? Só que na próxima aula, eu quero que vocês tenham feito aquele nosso reading lá de cima. Bora, Mauro. A tarefa é de casa, né? Acabou. Acabou? Opa, errei. Filipe, qual que é a mesa? Como é que eu apago? Eu não sei por que eu estou chamando de Homebook, né? Porque vocês estão em casa já. Então, como é que você chama? Tarefa só, né? Vamos chamar de... Tarefa só. Vou colocar só um P de tarefa. Tarefa para mais tarde. O mais legal. Assim, ó. Off. Class. Coloca Home Office. Offline. Caramba. Olha o nome, correto? Aqui, ó. Que página que é, gurizada? Cadê o caneta? Página 15. Offline. No caso, é para responder a página 15. Vai ficar chamando. Imagina aí. Professor, enquanto está na sala lá de aula presencial, com sono, imagina em casa que está. Pronto. Eu também estou me... O nome correto. Tarefa offline. A tarefa offline de vocês vai ser essa daqui. É o da página 15, certo? Mas ela é correspondente ao texto das páginas 13 e... You break me. You break me, Felipe. E esse exercício aqui, ó. Que a gente estava resolvendo agora. Se vocês quiserem, vocês podem continuar resolvendo, certo? E aí eu passo a correção dele para vocês depois, certo? O dois também vocês já podem... Read the sentences in which people tell something they wish. Then read the second sentence and write true or false, certo? Vocês vão dizer se essa semana é verdadeira em relação a essa, ok? Tá. Então vocês façam até aqui, antes desse listening. E a gente faz a correção de tudo na próxima aula. Belezinha? Tá bom. Eu acho que a gente só tem uma aula por semana, talvez, eu não tenho certeza. É. Mas se for isso mesmo... Então, até a próxima semana. Quem faltou de tanto na aula de hoje? Quem que faltou de tanto? O trio Parada Dura ou Thomas? Olha, as minhas adoram aí, Leona. O trio Parada Dura. Boa, seu amigo. Bom, eu gostei. Avisinho, o trio Parada Dura faltou. O trio Parada Dura, boa. Perfeito. Só assim agora. O trio Parada Dura. Tchau. Eu vou ficar aqui, eu sou doido. Eu sou doido. Vou ficar aqui mesmo. O Gabriel, o gamer. O Bagnar é do... É, Gabriel, joga o futebol aí, mostra pra nós. Cadê o Titor? Saiu? Arthur, eu saio. Arthur, liga tua câmera aí, Arthur. Eu? Oi, Arthur. Só se tu ligar a sua. Vai. Mano, eu nem entendi, eu nem entendi nada. Olha lá, tá gravando ainda, olha lá, a cara do Gabriel. Meu Deus, tá gravando ainda. Todo mundo liga a câmera aí, vai, gurizada. Mas tá gravando. E a Emily vai ensinar a nós. Emily, você tá aí? Ela tá gravando? É verdade, a gente tá gravando. Ah, lá, ah. Botou a camiseta da escola. Botou a camiseta da escola. O prof não saiu? Como é que tá gravando? É isso aí, ó. Como é que você também tá gravando? É a camiseta da nossa sala ainda. Não, botou a camiseta agora. Botou a camiseta agora. Alguém aí ajuda, né? É verdade. A cara tá gravando aí. Gente, a aula ainda tá sendo gravada, não tá? Tá. É verdade, mas como tá sendo gravada? Você entendeu? O povo que saiu já tinha parado. O que você tem? Cadê? O Arthur não falou que ia ligar a câmera. O Arthur não falou que ia ligar a câmera. Cadê? Ó o Felipe, ó. Ó o Felipe, ó o Felipe, ó o Felipe. Cadê o Felipe? Cadê? Só com o boné, só. Fih, ó lá, dando o dedo ainda, safada. Cara, a gente podia criar uma outra sala de aula e daí a gente passa todas as tarefas. E não fui eu que disse isso, por causa do estúdio. Ih, Felipe, você também, ó. Você também, ó. Você também, ó. Oi, Arthur. Oi. Por que que eu sou fornecedora? Eu voto em a gente fazer uma reunião agora e completar as atividades. Boa, boa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Arthur. Nossa, eu tô chamando o Arthur há horas e a pessoa não me responde. Fala, 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 Beatriz, fala, fala. Quero ouvir o seguinte. É verdade o negócio que vai sair a próxima temporada de Teen Wolf e eu assisti tudo de novo. Acabei de terminar um. É! Eu fiquei sabendo, mas eu acho que não é inscrito. Cara, é inscrito. O TVD maior já é inscrito. Ai, tem gente que não é inscrito. Os atores pediu pra voltar. Ah, tá bom. Ô, Gabriel, vai aí. Ai, tem gente aqui, gente. Eu não vou ser lá fora. Olá. Arthur. Galera, vai lançar a série de Percy Jackson. Meu Deus, eu tô me surtando. É verdade. É triste, né, nega? Liga a câmera, troca. Liga a câmera. Ai, tem que ligar a câmera. Liga a câmera, todo mundo. Ô, o Gabriel tem um fã de zonguinho. O Arthur também. Ô, o Arthur também. O Arthur também. Eu vi. Vamos fazer atividade, então, né? Primeiro, vamos criar uma outra sala pra gente. É, porque vai... Falou, troca. Eu tô gravando nessa daqui. No grupo da sala. Quem vai criar? Quem vai criar? Eu, Bia. Faz você, Bia. Bia, faz você. Tô ocupada. Tá, eu queria, então. Aí eu vou mandar... Manda aí, Júlia. Pode desligar? Não, não. Fica aí. Arthur, por que você não responde no WhatsApp? É porque eu tô sem celular, meu celular quebrou. Então, como que você tá falando com a gente agora? É, então... Ele tá usando o celular da mãe dele. Não, eu peguei o celular da minha mãe, botei o WhatsApp web no notebook, e daí eu acessei pelo link que eles mandavam, entendeu? Manda pra mim, alguém? Manda pra mim. Manda pra Emily que é o meu nome da minha mãe, que ela manda pra mim, daí eu acesse. Não, eu me entendo no meu nome da sua mãe. Eu boto fé. Você quer também? Passa pra ela aí, amiga. Não. Ei, Beatriz, olha o que que eu vou falar aí, peraí. Caramba. Emily já saiu? Eu também quis. Ah, droga. Merda. Bem na hora que eu mandei. Tinha que você tenha saído. Não quis passar o número. Gente, cadê a vela desse pobrinho aqui? Peraí, cadê? Ei, pra parar, Beatriz. Ah, mãe, eu tô me gravada, socorro. Quem que é DJ Hill? DJ Hill, Yana, Julia Souza, a outra filha, né? Você já tinha uma edição da Residência Hill? A Emily não falou pra mim. Eu já assisti, Bia. Só que eu não consegui. Meu Deus do céu. Eu me achei. Vai sair. Não, a menina, a moça da cabeça, do pescoço torto. Ah, credo. Meu Deus. É anel, é anel, é anel. Nossa, o pior é que é ela, né? Triste. Ô, DJ Hill, sai aí, pô. Quem que é DJ Hill? Quem que é esses dois? Gente, vamos entrar lá no outro. Não, cadê? Manda aí pra mim. O outro tá massa? Eu já mandei. Eu já mandei. Ah, vamos ficar aqui, o outro tá massa. Esse aqui tá massa, só nós aqui. Vai ficar mó zona o outro, pô. Quem que é DJ Hill? É o Yana, né? Ah, eu tenho que ficar de vela, né? Que interessante. Não. De vela o quê? O Yana? Isso aqui? Tá. Eu quero que ela vou. Meu Deus. Bye. Tá gravando isso mesmo, Grisada? Tá bom, então. Tá, acho que vai ter postado no YouTube. Tem um prato dentro dos dois. De quem que vai ficar? Tela, de quem que vai ficar? Do professor, né? O imbecil. Mas ele não tá aqui. Tá gravando, mas não tá... Tipo, não tem como, eu acho. Não sei. Espero que não seja a minha. Vamos entrar lá na outra, gente? Eu vou entrar. Tchau, tchau. Tchau, também. Bia? Eu? Onde foi que você viu que o Bia saiu da temporada de jogo? Ah, o João postou. E tinham falado que o... Que o cara... Como que é o nome dele? O Tyler, o menino que fez... Enfim, o Scott. Ele tinha pedido no Twitter pra fazer aí. Todos os outros atores falaram que também queriam. E será que vai ter? Uai, eu acho que sim. É tipo o Crepúsculo. O Crepúsculo já confirmaram que ia ter o outro. Ah, que será? Ô, louco. Tá bom, então. Vamos pra aula ali. Bora pro lá pro outro tempo, beleza? Beleza. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.